O que diferencia o mentor global de outros mentores existentes no mercado? Como o nome diz, o mentor global é um mentor com experiência internacional e uma vez associado à marca Global Mentoring Group, ele não apenas irá conseguir vender os produtos online da marca, como também poderá formar mentores com a chancela Global Mentoring Group na sua região de atuação. Além disso, o mentor associado global pode participar das imersões internacionais, tendo presença ativa no conteúdo ministrado e na formação da turma, fazendo parte de um grupo internacional de mentores. Por conta da responsabilidade de representar uma marca com projeção internacional, a seleção desses mentores é feita através de aplicação, seguida de uma entrevista diretamente comigo. Outro prerrogativo importante é já ter feito um treinamento online ou presencial via Global Mentoring Group e estar em processo de aprendizado ativo de uma segunda língua, como o inglês ou o espanhol. Quanto maior for a experiência do mentor, mais chance ele tem de ser aprovado no processo, tendo acesso a todos os benefícios relatados e também aos cursos existentes na plataforma Academy, além de poder ter um treinamento seu disponibilizado para novos mentores com o certificado Global Mentoring Group. Mas nem só de experiência vive um mentor, também gostamos de ter em nosso time pessoas sábias e ao mesmo tempo humildes para que não só possam dar feedbacks de melhoria assertivos a novos mentores, mas também consigam refletir e aplicar os feedbacks recebidos. Um mentor global também precisa ter uma postura congruente para aplicar o que aprender nos treinamentos Global Mentoring Group na sua vida, antes de querer aplicar na vida dos outros, além de praticar ativamente os valores do nosso grupo internacional de mentoria. Diferente de outros produtos Global Mentoring Group, o mentor associado não trabalha com linguagem persuasiva, garantia dos mentais e por aí vai. Para ter acesso a esse grupo restrito de mentores globais, você precisa entrar com o pé direito e o esquerdo juntos. Isso significa que você precisa estar inteiro e disposto a pagar o preço pela sua participação. E aqui eu não faço referência somente ao aspecto financeiro, pois também será necessário investir tempo na sua formação. Dito isso, existe um botão logo abaixo desse vídeo para você clicar e aplicar caso se sinta confortável em fazer isso. Eu vou ler pessoalmente todas as aplicações e darei uma resposta assim que for possível. Um forte abraço e eu te vejo online. Um forte abraço e eu te vejo online.